A Secretaria Estadual de Saúde promove neste sábado um dia de mobilização para o enfrentamento ao câncer de mama. A ideia é alertar as mulheres sobre a necessidade da realização de exames preventivos para o diagnóstico precoce. Hoje, Mato Grosso do Sul é o quinto estado do país em número de vítimas da doença. A campanha Um Beijo pela Vida marcou amanhã deste sábado no centro de Campo Grande. No Mercadão Municipal, comerciantes, consumidores e visitantes assistiram a uma grande mobilização para reforçar a luta contra o câncer de mama. Dados do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, revelam que em Mato Grosso do Sul, a taxa estimada de 47 casos para cada 100 mil mulheres. Isso significa que 560 mulheres vão descobrir que tem o câncer de mama em 2008 no estado. O que precisa é as mulheres perder o medo de procurar o serviço de saúde, porque um nódulo não significa que é um câncer de mama. Tem nódulos benignos. Então, o que a gente precisa é que as mulheres vá ao serviço, que o médico examine as mamas das mulheres, pelo menos uma vez por ano. No Mercadão, a boneca gigante Vitória Morena puxou a manifestação. Com participações de uma ramparra, cartazes e panfletagem, as pessoas souberam um pouco mais sobre os riscos do câncer de mama. Mobilização seguiu numa grande passeata pelo centro de Campo Grande. Todas as mulheres devem ir aos postos de saúde, ao médico particular, fazer o exame clínico de mama. Porque se descoberto bem no início, o câncer tem cura. Toda pessoa tem que cuidar, tem que tratar, né? E tem muita gente que não presta atenção nisso. E a gente está aqui hoje para alertar a população. Estudos indicam que uma em cada oito mulheres terá câncer de mama em alguma fase da vida. A cada 35 minutos, uma mulher morre no Brasil, vítima da doença. É isso mesmo, mulheres. Vamos lá fazer os nossos exames.